Bank News, o portal de músicas Você, você é do onde? Me fala só eu Where you come from me Eu quero você Me tira a chefe, me agarra, me faz sua refém Toca, coloca aqui, rebola, aperta assim Hoje não tens como fugir Porque eu te quero só pra mim Não tenhas medo, gosto desse teu jeito É só você quem me controla Meu general vem me comandar Sei o que queres, o que queres, o que queres Sei bem o que queres, o que queres Você, você é do onde? Me fala só eu Where you come from me Eu quero você Você é do onde? Me fala só eu Where you come from me Eu quero você Vai sentir no osso Já te sinto solto Baby, vem cá, relaxa, só vamos dançar Não tenhas medo, gosto desse teu jeito É só você quem me controla Meu general vem me comandar Eu sei o que queres, o que queres, o que queres Eu sei bem o que queres, o que queres Você é do onde? Me fala só eu Where you come from me Eu quero você Você é do onde? Me fala só eu Where you come from me Eu quero você Você é do onde? Me fala só eu Where you come from me Eu quero você Você é do onde? Me fala só eu Where you come from me Eu quero você Me fala só eu Tchau, tchau.